Se existe um momento fudido é esse momento aí que o cara tem que comprar sapato, tem que comprar sapato pro carro. Mas o que dói mais ainda não é o pneu, é a hora que meter a mão no bolso, que o cara aqui, meu. Na verdade os pneus dele, vou fazer propaganda, esse pneu dele é barato, viu? O pneu dele é barato. Olha lá o meu peça com a renda, ó, dá uma olhada lá. Bem barato. Marinho dá barato. É, mas dói, me olha aí, ó, o pneu dá pra usar mais uns quatro anos e ele falou, vamos trocar, cara, vamos trocar porque vai ficar caro. E eu, coitadinho, muito ingenuinamente, pensei, ó, vamos trocar. Olha lá, ó, e vai pro outro lado. Vai pro outro lado, estragar o outro lado lá, meu. Vamos ver. Olha a coisa. O boi chegou aí, velho. O boi chegou aí. E aí, pra gente ganhar esse dinheiro, é tão fácil, é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil, eu tô lembrando lá no banco. Mas o que acontece se chega aqui com um sopro de ar, que é a máquina ali, ó, um sopro de ar, ele tira tudo o dinheiro que a gente ganhou lá durante a semana. Olha só, olha lá, ele foi lá até enfeitar o pneu pra ficar mais fácil de ele dizer que, que tira o troço. Ah, chegou não? Ah, tá. Pera aí que eu já vou aí. Terminado. Ah, é, ele foi com outro carro. O que traque? E pode vir aqui, que ele, aqui na lojinha dele, ele faz tudo, até essa traquinagem aqui toda que ele faz. Já se serve, faz balanceamento. Pra dizer que é o balanceamento, ele faz esse negócio aí, ó, e o cara... E cobre do carro, né? E cobre do carro. O importante é que sai rodando o carro e... Com quantos meses volta? Dois anos. Dois anos volta aqui, porque o pneu já... Fazer chacain. Fazer chacain. Ah, ele faz chacain também. Aproveita, fala tudo aí com você, vai fazer, que você vai pro vídeo, cara. Faz chacain, vende carro. É, vende carro barato. Barato. Você comprou o teu carro de último? Eu comprei um punhal. Ah, falando isso, eu sou sócio dele, cara. Tem parte, tudo quanto é coisa dele, já comprei uns 30 carros dele. Não me arrependi, não, porque também quando eles fazem largas prestações... E o povo vai chegando, dá uma olhada ali, já tem um pleno. Não sei nem se pode mostrar, cara. Olha aí, olha aí. Já vai. Já vai entrar na faca. Já vai ser despenado aqui também. No bom sentido, o cara é meu amigo, eu só confio nele. Eu só confio nele porque... Ele faz bem o serviço. É desde lá do Brasil. É, desde lá do Brasil. É, desde lá do Brasil. O Brasil é conhecido, desde quando você conheceu... Há uns 30 e poucos anos, né? Você já mascarado. Não conheceu você. 40 anos. Olha aí. Tá vendo? 40 anos. Mais de 40 anos. Se fosse um casamento... Mais de 40 anos. Se fosse um casamento eu tinha parado mais tempo. Eu tinha 17 anos na Itamaraty. Quase 40 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos que eu conheci o homem, ó. É. Temos sorte. Tem umas duas ou três brigas. Tem o resto das costuradas na... Estudaram jogo no Brasil? Não. A esposa dele era... A esposa dele era... Brasileira. Minha amiga muito. Era muito amigo. Ó, 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 ó. Ó. Então, ó lá. Ele vai colocar... Vamos até lá o vídeo. Quatro minutos. E onde você joga esses vídeos? No YouTube? YouTube. E... Tá. Tá lá. Esse aqui vai ter umas várias visualizações. Porque os colegas teu vão ver bastante. E quem vai levar vantagem são eu. Porque eu vou pegar mais... Fã. Olha lá. Ele tá demorando. Isso é pra poder dizer que... É uma justificativa de cobrar. Ah, é barato. E se eu quiser pagar hoje, eu pago. Se não quiser, eu pago amanhã. Já teve umas vezes aí demorar mais da quantia pra pagar o bicho. E ele ficou meio... Se ele tocava no assunto, aí ó. Ainda bem que falta só um pouquinho pra pagar. Não é nada. Ele fala que tá com dois anos sem pagar ele. Olha lá. Tá bom, pessoal. Pra não ficar muito caro aqui. É por hora. Ele cobra por hora. Tipo fumo. Quanto mais corre, você puxa a ponta do fumo. Quanto mais corre, mais fumo você leva. Aqui é a mesma coisa. Se demorar também é a mesma coisa. Obrigado por todo mundo. Assista o vídeo até o final. E põe um like aí pra mim. Por gentileza. Eu vi ontem uma claquinagem lá na internet. Outro no Instagram. Que lá diz que tinha uma regulagem pras pastilhas de freio. Que a pessoa untou a vida inteira errado. Mas no Prius não tem, ó. Não tem esse sistema. Olha lá. E é original. Ele já vem automático, regulado. Pra não fazer o barulho. Vida toda montando desse jeito a Toyota. Tchau. Abraço. Tira o proveito aí. Então, vida. Eu procurei aqui também pra me regular. Aí acabei observando que era Prius. E no Prius não tem essa regulagem. O regulagem já vem assim de fábrica. Olha lá. Ele não tem a regulagemzinha da pastilha ali, ó. Ele já vem automático. Não tem nada pra regular. Que coisa legal. É a tecnologia, né? Tchau. 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 Tchau.